Não, eu tô falando aqui que de vez em quando os caras passam aqui com brincadeira, sabe, de outros países ou coisa tal, sabe, vão jogando alguma coisa aqui, sabe, depois tirando o sarro da cara das pessoas, entendeu? Porque nós entramos num projeto aqui, num projeto aqui que veio Japão dentro do Brasil, veio Estados Unidos, Alemanha, sabe, Hugo Chaves e várias pessoas, entendeu? No ato de igreja ou coisa tal, entendeu? Daí vieram tirando o sarro das pessoas, abusaram de criança, abusaram de seres humanos, entendeu? Abusaram até da minha vida, sabe, muitas das vezes, sabe, me colocaram em situação, sabe, deprimente, assim, em atos gay ou coisa tal, sabe, em transplante ou coisa tal, e até de golagem de muitas coisas, sabe, me levaram, sabe, um profissional. Só que isso aqui tem jeito, sabe, isso aqui, eu aproveito isso aqui, na vida real o exército brasileiro, ele tem um programa, sabe, SEBRAE e tudo quanto é coisa, eu não sou, não tenho nada. Mas eu já escutei no meu palavreado, tudo isso aqui, eu não sou, não fica um pedaço, toda essa lenha e o ferro, isso daqui, esse embalajado limpo aqui, entendeu? Limpo que eu falo pra você, é daquilo que você pega da tua casa e coloca lá num recipiente, coloca um recipiente, não, você coloca dentro de uma sacola limpa, entendeu? Depois você leva lá para Guarujá só algum objetivo que é necessário, comida, essas coisas, você faz o suficiente pra você. Se tiver que sobrar alguma coisa, você põe num recipiente daquele, sabe, e dê para as pessoas fazerem um outro processo, talvez, até para o governo, entendeu? Jogaram o que? Um cavalo aí? Só que eles têm, sabe, uns projetos também nesse sistema, exército e coisa tal, que dá até reavivamento de animais, entendeu? Eu não sou uma pessoa conhecedora, sabe, mas eles têm, sabe, um animal, qualquer objetivo, eles têm até vida eterna para um animal desse na vida real, entendeu? São tudo célula, tronco, entendeu? E tudo quanto é objetivo, né? Dá para reciclar também o animal? Reciclagem não é verdade, entendeu? Mas eles não querem mais usar esse objetivo de comer carne, eles querem pão com leite, entendeu? Querem um animal também, uma galinha, qualquer objetivo para você ter, sabe, um ovo, uma qualidade melhor em, né, no meio dessas coisas aí, que... No meio da tecnologia aí que eles fazem aí, no meio de... Como é que fala o que eu falo para você? Soja, essas coisas aí, para fazer uma... Né, mesmo um... É que os caras pegam, eu tenho uns aparelhos dentro da minha cabeça aqui, sabe, eu vivo sendo brincado e chacotado na mão de todo mundo. Então eles têm, sabe, soja, essas coisas, aquelas folhas que sobem, sabe, eles fazem um projeto, sabe, para galinha, para animais e para tudo quanto é coisa. Até com o mato, com esse mato aqui não sobra nada, sabe, eles colocam na forragem e tudo quanto é coisa e fazem as coisas para galinha, fazem as coisas para animal e tudo quanto é coisa. E o projeto é verdadeiro, sabe, é um projeto até bom, eu apoio, sabe, muitas das vezes o projeto também que tem, sabe, é mundial um projeto, sabe, para eles deixar aqueles animais, para nós não ser carnivorados. Carnivorados, carnivorados que eu falo, são pessoas que se alimentam, nós precisamos de uma batata, nós precisamos de uma mandioca, precisamos de um leite até muitas das vezes. Talvez nem seja de puro, porque o leite é caro, entendeu, mas um leite, né, mesmo, um leite de arroz ou qualquer coisa, né, e aí o leite, aquele pingado que você fala, né, para ser vendido e para ser comercializado no mundo inteiro, para nós não ter fome no mundo.